Fui no Fortnite! Ele tá jogando no Fortnite! Tá jogando no Fortnite! Cadê ele? Ali, ó! Eu amo o Fortnite, ó! Eu amo o Fortnite, ó! Eu amo o Fortnite! Eu amo o Fortnite! Eu amo o Fortnite! Carpinho! 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 É o meu? Carpinho! Vou fazer o meu meu nome só. E vai continuar! Carpinho! O clipe? Tem que ir no clipe Eu estou fazendo o clipe Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Ele está destruindo Eu posso que está Eu estou fazendo o clipe Eu estou fazendo o clipe Olha o clipe Eu estou destruindo O clipe Festa 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 Este evento foi o melhor evento da minha vida Uou Está bom? Eu acho que sim Acabou mãe, eu acho que tá meio diferente Tá meio diferente O que foi isso? O negócio vai tão rápido Que tão ficou o negócio Que tão ficou o negócio Que o negócio ficou fechado Pronto cara